E aí, tudo bom contigo? É, gata, tudo bom? Pois é, com a Larissa Manoela não tá não, tá? Com a Larissa Manoela tá tendo treta de família! É, e hoje vamos explicar o porquê disso. Aham, a sua mãe já te mandou buscar pão e você voltou sem troco? Por que o padeiro te passou a pena? Ou por que você gastou troco com balinha e não quis falar pra ela? Apanhou, né? Pois é, a Larissa Manoela voltou sem 18 milhões. É, porque os pais dela tão devendo 18 milhões pra ela. E a gente vai afundar mais nessa história e descobrir o porquê disso. É, gatinha. Vamos lá entender essa história, toda essa briga de família? Antes de tudo, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pro YouTube notificar quando tiver vídeo novo. Perdão, gente, eu tô gripado. Pira! Seguinte, ontem, no Fantástico, eles decidiram chamar a Larissa Manoela pra explicar o porquê da treta com os pais dela. Se tava devendo dinheiro, se não tava devendo dinheiro. O que eles tinham feito com os milhões dela, porque a Larissa, ela tem um patrimônio milionário. E o Brasil inteiro parou pra assistir essa reportagem. Foi um dos picos de audiência maiores do Fantástico. Vocês acreditam? É, gatinha. Todo mundo reclama que final de ano no Natal tem briga de família. Mas todo final de ano, quem reclama da briga de família, tá lá pra presenciar a briga de família. Ou seja, ai, minha família briga demais no Natal, mas todo fim de ano vocês estão lá pra assistir. E a hipocrisia fica onde? Vocês iam tudo bando de fofoqueira e depois fica aí falando mal. Das, 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 mal das coisas. Tá? Tá! Eu sou assim também. Ai, tem briga de família e não sei o que. Mas eu gosto de ver. Eu gosto de participar. Participar não, eu gosto de ver. Deixa eu falar pra ninguém. Então vamos lá, ó. Aparentemente, a Larissa Manoela tinha que pedir dinheiro pros pais dela. Porque ela não tinha acesso ao próprio salário. Não tinha acesso ao próprio dinheiro. E pra ela tomar uma água de coco, ela tinha que pedir permissão pros pais dela. Vamos ver isso agora. Larissa Manoela contou porque resolveu afastar os pais da gestão de sua carreira. Essa aqui é a chamada que rodou a noite toda pra pegar todo mundo de surpresa no dia dos pais. No dia dos pais. A Larissa Manoela resolveu expor os pais dela no dia dos pais lá na Rede Globo. Eu vou expor ela na internet. Eu vou expor ela. Ela disse que não tinha o controle do próprio dinheiro nem pra despesas mínimas. Não tem o dinheiro pra comprar um leite? O iPhone 14 ela tinha, né? Que aí é prioridade. Agora, água de coco, eles não davam. Ai, pai, você consegue fazer uma transferência pra minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor? Ela ainda é educada, a mulher. Larissa Manoela, ela queria só tomar um milho, né? Tomar um sorvete, comer um milho, um mate. Tá pior que a Brice de Spears, que não podia nem casar. Eu sou rebelde do Rio Grande do Sul. Ela não quer casar, ela não quer ter filho. Ela só quer o mate e o milho. Hoje pode até chover, porque ela só quer... O mate e o milho. Imagina você num encontro com alguém na praia. Ele fala assim, ai, vamos tomar o milho. Ai você fala, vamos tomar o milho. E aí você fala, não, não, pera aí, eu tenho que pedir pro meu pai, que eu não tenho dinheiro. Aí ele olha pra você, mas você não era a Larissa Manoela? A Maria Joaquina? Que reprisa duas vezes no ano, toda novela sua? Você tinha que ter dinheiro. Além disso, ela conta que decidiu abrir mão de um patrimônio estimado em 18 milhões de reais. Deixou tudo para os pais. Agora eu pergunto pra vocês. 18 milhões de reais. Pra evitar discussão, pra encerrar tudo, ela deixou pros pais dela. Vocês deixariam 18 milhões de reais pros seus pais, só pra parar uma discussão? Eu não me orgulho disso, não me orgulhando. Mas eu brigo por muito menos. Vocês acreditam? É, gatinha. Eu brigava com a minha mãe porque ela não ia lá em casa, porque ela falava que não tinha dinheiro pro ônibus. Eu brigava com a minha mãe com 18 milhões. Eu ia falar, não, gata. O patrimônio é meu, é meu nome. Eu te dou lá um milhãozinho. Um milhão eu dou. Um milhão e meio, o prêmio do BBB, pra comprar seu sorvete, seu milho, mãe. Mas o meu, os 17, os que sobram, é tudo meu. Eu trabalhei. Eu, hein. Mas vamos entender tudo, relaxa. Vamos entender tudo agora. Eu acho massa que nessas reportagens, pra mostrar a fragilidade da pessoa, eles botam ela andando numa praia, andando numa rua sem ninguém. Geralmente, assim, de manhãzinha, sabe? Pra mostrar a fragilidade da personagem. Ai, ela tá frágil. Ela tá inconsistente. É isso que vocês querem. Acabou! Melhor eu tô gripada. E ela não pode olhar pra câmera, não. Ela tem que olhar pro horizonte. Ela tem que olhar pro horizonte. Eu acho bapho. Deixar de ser seguida pela mãe em redes sociais foi uma demonstração pública de que a relação estava em crise. Mas é verdade, gente. Quando você deixa de seguir alguém na rede social, é tipo assim... É um divórcio, quase. É um divórcio social. Não vou... Vou te seguir. Me segue aí primeiro que eu te sigo, tá bom? Tô falando. Ai, mas vocês não eram amigas? Você deixou de seguir ela? Gente, isso é um divórcio social. Antigamente, era só um follow. Ai, deixei de seguir porque, ai, eu não gostei muito da foto. Ai, eu não acompanho muito a pessoa. Ai, que não sei o quê, que não sei o quê. Hoje em dia, um follow é porque você odeia a pessoa. Você curta o laço com ela. Eu odeio o trabalho da pessoa. Você despreza o... Não é só um follow. É muitas camadas. Tomando suas redes sociais, são mais de 80 milhões de seguidores. Olha, então assim, Larissa Manoela, você deixou 18 milhões pra sua família. Mas relaxa. Você tem 50 milhões de seguidores no Instagram. Gata, com uma publi, você já arrecada um milhão na publi, já. Relaxa. A gente tá aqui com pena da Larissa Manoela, gata. Mas a gente tá com pena com o quê? Com nossos 100 mil seguidores. Já parou pra pensar? Ai, Larissa Manoela, consigo. Tá, ela tá sendo privada do que ela tem, né? Que é o direito dela. Mas gata, a bicha tem 50 mil seguidores no Instagram. Com uma publi, ela já pega o nosso salário do ano todo. Dó de milionário, né? Enfim, vamos continuar. Hoje ele é a minha escolha. É o meu parceiro de vida, meu noivo. A gente deseja construir esse futuro. Olha que babado. E aí, nessa parte aqui, o povo ficou comentando um pouco sobre esse relacionamento e esse momento que ela tá vivendo. Inclusive a Melody. Vamos lá ver o que ela falou? O internauta disse É uma menina muito carente. Esse cara que ela tá, vê essa fragilidade dela pra manter dominância. Nesse momento, ela deveria se priorizar. Tirar um tempo pra si. Depois ela pensava em relacionamento. E aí, a Melody disse Finalmente alguém que enxergou o mesmo que eu. Tá, até porque a Melody namora muito, né? Ela já é mais velha. Ela já é de maior. Já tem seus 18 anos. E ela tem um relacionamento super saudável com o marido dela. E outra aqui, que o Pedro disse aqui, ó. É uma menina muito carente. Esse cara que ela tá, vê a fragilidade dela pra manter dominância. Nesse momento, ela deveria se priorizar. Uai, gente! Eu não entendi. Porque o menino, pelo que parece, é um cara, gente, boa. Ela tá apaixonada. Ele tá apaixonado. É um relacionamento saudável. Mas aí, a Larissa Manoela, porque brigou com os pais, vai terminar com o namorado dela e fala assim Ai, não quero um tempo. Vou ficar sozinha porque eu briguei com meus pais. Que o menino não tem nada a ver com a briga. Vocês são doidos! É nesse momento de fragilidade que a gente vai correr pro nosso refúgio. Que é o nosso esposo. Que é a fé. Que é os nossos amigos. Então, assim, vai se fuder, né? Ficar... Ah. Ficar apontando o dedo pros outros. Ó. Os pais da Larissa Manoela, quando ela tinha 13 anos, abriram a empresa da Larissa Manoela. Que é a carreira dela em si. E alegaram pra ela que os três tinham a mesma porcentagem de ganhos da empresa. Ou seja, os três tinham 33, alguma coisa, por cento da empresa, dos lucros. Não vai não, amor. Mas no final da história, os pais dela tinham 98% da empresa. E 2% era pra Larissa Manoela. E no contrato ainda diz que qualquer mudança, qualquer atitude que os pais dela quiserem fazer com o patrimônio dela, eles poderiam. Sem nem avisar ela. E a holding é igual a da Larissa Manoela? 33, 33, 33? Sim. É. Qual era? 2%. Que você tinha. Agora eu não quero mais saber de ficar cantando, vou voltar pra prostituição. E aí a Larissa Manoela pegou as rédeas da vida dela e falou, não, vou procurar saber mais sobre a minha empresa e o meu dinheiro, né? Porque eu também não sou nenhuma caçorra. E aí ela começou a perguntar pra mãe dela correr atrás dos negócios do pai dela e tal. E aí a mãe dela mandou esse áudio aqui. Quer me chamar de mercenário? Pode chamar. Mas que eu não vou abrir mão de um centavo é cuidar do seu dinheiro. Você pode fazer aquilo que você... Se me chamar de matadora assassina. Olha isso. Mercenário assim. E aí a Larissa Manoela, ela propôs o seguinte. Que fosse reformulado esse contrato, né? E que fosse 60% da Larissa e 40% dos pais. E eles falaram... Não vai não, amor. O contrato voltou, eles falaram que eles queriam 60% e 40% era pra ir pra Larissa Manoela. Aí ela falou, não, uai. Olha que bacaria. Não deixa ela comer um milho! E é isso, gente. O que você acha sobre isso, hein? Larissa Manoela tem razão? Os pais têm razão? Ou a Jujo Toddynho? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Ativa o sininho. E até o próximo vídeo. E é isso, gente. Beijo! Fica com pena, não. Que a Larissa Manoela, com 50 milhões de seguidores dela, já já faz uma publi de 18 milhões e ganha esse dinheiro rapidão, tá? Larissa Manoela! Só vira influência de maquiagem. É tudo! Tá? Isso aí. Beijo! Pros pais dela, não. Beijo pra eles, não. Beijo pra eles, não. Beijo pra eles, não. Beijo pra eles, não. Beijo pra ele, não. Beijo para eles. Beijo pra ele. Tchau.